É o Rael na produção Bem, que eu fui no toque da BMW A mais de duzentos por hora rasgando o asfalto Pra quem pensou que nós parou, tava muito enganado Tava de férias em Las Vegas, mas só fui do lado Só levando a vida de rei, gastei dinheiro Na onda do capim maluco eu viajo o dia inteiro Até as modelos de endeuco na vida os maloca Se apresentou como a amante quando a vida as notas Fora o peso da minha corda, deu no que falar Mas se dinheiro é dinheiro e foi feito pra gastar Manda um recado pras bandidas quando ela chegar Avisa que o peão de hoje, hoje é pro lado de lá Olha nós passando aê, quem viu vai pedir replay Vai se imaginar com nós, ostentando o que eu sei Quem não viu vai pedir pra passar de novo Perta, ostenta, rugo, menino, zudor Olha nós passando aê, quem viu vai pedir replay Vai se imaginar com nós, ostentando o que eu sei Quem não viu vai pedir pra passar de novo Perta, ostenta, rugo, menino, zudor Vem, que eu fui no toque da BMW Há mais de duzentos por hora rasgando o asfalto Pra quem pensou que nós parou, tava muito enganado Tava de férias em Las Vegas com as top do lado Só levando a vida de rei, gastei dinheiro Na onda do capim maluco eu viajo o dia inteiro Até as modelos se rendeu com o naipe dos maloca Se apresentou como amante quando avistou as notas Fora o peso da minha corda, deu no que falar Mas se dinheiro é dinheiro e foi feito pra gastar Manda um recado pra tua filha quando ela chegar Avisa que o peão de hoje, hoje é pro lado de lá Olha nós passando aê, quem viu vai pedir replay Vai se imaginar com nós, ostentando o que eu sei E quem não viu vai pedir pra passar de novo Mestre da ostenta, vulgo, menino do tudo Olha nós passando aê, quem viu vai pedir replay Vai se imaginar com nós, ostentando o que eu sei E quem não viu vai pedir pra passar de novo Mestre da ostenta, vulgo, menino do tudo Mestre da ostenta, vulgo, menino do tudo Mestre da ostenta, vulgo, menino do tudo Mestre da ostenta, vulgo, menino do tudo